Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Bom, amados, nesta noite gloriosa nós vamos estudar o livro de Ruth. Nós já estamos no terceiro livro, né? Falamos que essa matéria é livros históricos, nós íamos estudar 12 livros, né? De Josué a Esther, já estamos no terceiro livro aqui, daqui a pouco já acabou. Então, bora aproveitar ao máximo, fazer as anotações, fazer os questionamentos, os comentários, participar da aula, interagir, tá bom? Vamos lá, que hoje me parece que eu estou um pouco mais animado. Então, o livro de Ruth, vocês puderem abrir aí, né? Depois de Juízes, é a sequência mesmo que nós estamos seguindo, né? Para não perder a hora ainda, ó, ó, tem até ó. Ó, aqui, meu Deus, o negócio fala, meu Deus. Vou mostrar o relógio aqui, deixa pra lá, mas pra não perder a hora aqui, pra não... Vamos lá. Tô falando que eu tô animado hoje? Coisa boa. Eu fui hoje picado por algum anjo que me trouxe uma alegria, né? Quando a pessoa tá meio mal-humorada, não diz que foi picado por alguma coisa? Então, eu tô bem-humorado. Então, o livro de Ruth aqui na Bíblia, eu anotei alguns pensamentos aqui que quero compartilhar com vocês, tá? A gente tá seguindo aquela, quase um padrãozinho, né? Aquela estrutura lá de quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, pra... Essas anotações, eu acho importante, se vocês não quiserem fazer, lógico, tem toda liberdade. Mas eu proponho, por quê? A partir daqui, vocês podem dar continuidade ao estudo. Porque uma horinha, uma hora e dez, uma hora e vinte aqui, não dá pra gente se aprofundar nos livros, né? Então, é uma visão panorâmica que a gente chama, é uma abordagem, assim, bem superficial, né? E aí, essas anotações, futuramente, de repente, falam, ah, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse livro aqui, que ficou algumas dúvidas, algumas questões. Aí, por aqui, vocês conseguem, vocês mesmos, pessoalmente, né? Dar continuidade, tá? Então, é por isso que eu tô mantendo aí essa proposta de estudo, né? Não que seja só essa possível, pelo contrário, tem muitas outras, mas é por aqui que a gente tá caminhando. Vamos lá. Livro de Ruth, eu coloquei aqui um título pra gente identificar. A recompensa de uma refugiada. Coloquei esse título, a gente vai... Daqui a pouco vocês entendem o porquê que eu coloquei isso, né? Identifiquei, assim, a recompensa de uma refugiada. Então, há algumas características aqui bem peculiares no livro de Ruth. Primeiro, o nome de uma mulher num livro bíblico. Isso já é muito raro. A gente só tem Esther, que eu acho que é até o último livro que a gente vai estudar, né? Histórico. E temos o de Ruth aqui. Então, nessa cultura, as mulheres, elas não entravam nem na genealogia, que é o registro, né? Da família e tal, dos descendentes, e nem entrava. Então, muito menos um livro da Bíblia, né? Que eles consideravam algo, assim, importantíssimo. Mas tem o livro de Ruth, né? Então, uma peculiaridade é essa. Outra, que ela, de fato, era uma estrangeira. Então, o povo de Israel muito... Eles eram muito eles mesmos, né? Então, os estrangeiros eram bem desprezados e tal. Não havia ainda rivalidade aqui de samaritano e tal. Isso aqui é bem pra frente. Mas aqui havia uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, não era judia, era moabita, né? É por isso que a gente fala, é uma refugiada. Às vezes a gente pensa que alguns temas que a gente aborda hoje, eles são contemporâneos, são inéditos. Não é, por exemplo, os refugiados. De alguns anos pra cá, isso tem vindo até mesmo pra igreja. Não só na questão política, não só na questão de nações, mas a igreja. Como que a gente lida com os refugiados? O que a Bíblia tem a dizer sobre essa situação? Será que a Bíblia fala sobre alguma coisa, sobre os refugiados? Sim, eu não tô falando nem no livro de Ruth, não. Eu tô falando na lei de Deus, lá no Antigo Testamento mesmo, nas leis de Deus. Deus colocou parâmetros pra que essas pessoas fossem amparadas. Estrangeiros, órfãos, viúvas. Eita, tem lá, é um quarteto de vulneráveis, que a Bíblia chama, né? Os pobres. Pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Esse é o quarteto dos vulneráveis, que a Bíblia diz que Deus, ele olha de uma maneira mais sensível, porque são pessoas mais fragilizadas. É bem interessante como Deus lida com essas pessoas que são mais fragilizadas. Por exemplo, olha a lei de Deus que tem lá no Levítico, meu Deus, agora eu esqueci. Bom, é no Pentateuco lá. Por exemplo, tinha uma briga, né? E a mulher tava gestante. A mulher ia apartar a briga do marido. O cara, de repente, né, ferisse essa mulher. Se só ferisse ela e não prejudicasse o bebê, ele ia ter uma punição lá. Se ferisse o bebê e fosse causa de abortar, ele ia pagar com a própria vida. Olha só. Por quê? Porque atingiu um ser totalmente indefeso, que era um bebê. Então, percebe, né? Esse olhar de Deus procurando sempre a justiça, aquilo que é justo mesmo, né? Então, é bem interessante que a gente olha. Então, aí, amados, eu pergunto, e o que a Igreja Brasileira tem feito? Como tem discutido? O que tem abordado? Quais são as nossas pregações? Só fechar aqui, que eu acho que eu não fechei. Tá, fica à vontade, amada. Quais são as nossas preocupações a respeito desse tema? Deus tem algo pra eles? Ou seja, pros refugiados? Eu não sei exatamente aqui, né? Ainda não conheço a realidade do nosso estado aqui. São Paulo eu conheço muito bem. Então, refugiados haitianos, muitos bolivianos lá, inclusive, em trabalho escravo, né? Ali na região do Brás, né? Ali todo um pessoal onde vai comprar as coisas, o Brasil todo vai pra lá. Então, ali tem muita, muita, muita situação de escravidão mesmo, né? Olha só, século XXI, São Paulo, você tem lá trabalho escravo. Enfim, os haitianos ali na região do Brás, Bresse, Bom Retiro, enfim. E tudo isso é sabido. Mas o que a Igreja faz? O Estado, a gente não espera muita coisa. É da Igreja que a humanidade deve esperar. Porque somos nós que refletimos o caráter de Deus, a natureza de Deus. Então, o que nós estamos falando sobre esse tema? Me parece quase nada ou muito pouco. Mas eu não sei se vocês sabem, a turma de quarto, me parece que ninguém sabia dessa informação. Ninguém sabia. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos, se não é o pioneiro, eu estou falando de Igreja, de irmão de Ministério, se não é o pioneiro nesse assunto, é o principal, que é a missão mais. Pastor Mário de Freitas, vocês já ouviram falar nele? Não. É aqui, o Espírito Santo. Olha só, como muitas vezes a gente não tem o contato com esses movimentos tão importantes, e a Igreja, infelizmente, não. Tanto é que, estou perguntando aqui para duas turmas, e tantas outras, se eu perguntasse, do Estado. Não, a gente não conhece, nunca tivemos contato, a gente nunca ouvimos falar na Igreja e tal. Então, procurem depois lá, Missão Mais. Vão lá na internetzinha lá, para vocês se informarem. Missão Mais. Esse é o nome que lida especificamente com refugiados e em situação de guerra. Então, eles dão todo um suporte, é um negócio impressionante, que esse pastor Mário de Freitas faz através dessa Missão Mais. Então, só para a gente introduzir aí, eu não podia perder essa oportunidade de abordar esse assunto com vocês. Então, vamos lá. Quem escreveu? Autor desconhecido. Falando dessa tarde, brincadeira. O terceiro livro que a gente fala, todos são desconhecidos, até agora é. Até agora é, eu vou fazer o quê? O autor é desconhecido, tá? Ou não identificado, né? Quem escreveu? O autor é desconhecido. O que escreveu? Uma história de lealdade. Está bem interessante isso. A história de Ruth é uma história de lealdade. Até minha esposa, esses dias, estava me explicando a diferença de lealdade para fidelidade. Mas aqui ela é leal. A lealdade, ela é, entre aspas, superior à fidelidade. Então, a história de lealdade. Quando isso foi escrito? Durante os dias dos juízes. Então, olha só. Nós estamos falando aqui de uma história que aconteceu no período dos juízes que nós estudamos na semana passada, né? Então, inclusive, a gente lendo aqui, o capítulo de número 1, versículo de número 1, a gente vai ter essa informação. Bora lá? Ruth 1 em 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. Então, só nesse primeiro versículo, nós temos diversas informações. Primeiro, acontece nos tempos dos juízes, possivelmente, lá no capítulo 6, onde houve aquela fome, o Gideão estava malhando a tribo do Lagar, que os filisteus invadiam Jerusalém, saqueavam os alimentos dele lá. Então, possivelmente, é nesse período aí uma grande fome lá na tribo de Judá, ou seja, em Israel no geral, né? Então, esse homem chamado Eilimelec, não é um bonito papo no filho, né? Sei lá. Eilimelec sai com a sua esposa e dois filhos lá nas terras de Moab, né? Entre os moabitas, tá? Então, durante os dias do juíze. Por que foi escrito esse livro? Para mostrar que quando uma sociedade abandona a Deus, o compromisso individual é honrado. Muito interessante. Lembra que a gente falou dos tempos de juízes, uma bagunça só? A nação de Israel toda desobediente e tudo mais, só que, olha só, Deus honrou individualmente essas pessoas aqui, tá? Principalmente Ruth, a gente vai ver mais para frente. Então, por que foi escrito? Para mostrar que quando uma sociedade abandona a Deus, o compromisso individual é honrado. O nosso Deus, amados, não é Deus apenas de coletivo, de nação e de multidão, de manada, de rebanho. O nosso Deus é Deus de indivíduos. Ele se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Se os pentecostais tivessem vindo hoje, eles tinham dado glória a Deus. Pronto. Então, porque eu acho isso uma informação, assim, animadora. Deus, esse ser absurdo, inimaginável, imensurável, ele se relaciona com pessoas, como eu e você, essas criaturazinhas, esses menos do que, como Isaías diz, né, menos do que o pó na balança, olha o que nós somos diante de Deus, né? Isso ainda foi animador, porque nós não somos absolutamente nada diante de Deus. Esse ser, como eu disse, inimaginável, né? Porque a gente pensa que a gente sabe alguma coisa de Deus. A gente não sabe absolutamente nada de Deus, a não ser aquilo que ele decidiu se revelar nas Escrituras, na natureza, através da natureza e ainda assim muito parcamente, né? Muito nuviado, como diz uma amiga, irmã. Então, vamos lá. Eu dividi aqui, ó, o livro para a gente estudar ele melhor em alguns pontos. Se vocês quiserem anotar aí, tá? Então, a recompensa de um refugiado é o que nós vamos estudar, primeiro momento. A recompensa de um refugiado, né? Deus ampliou os seus horizontes. Outro ponto que nós vamos estudar, abordar aqui, extrair do livro de Juízes. Deus ampliou os seus horizontes. O terceiro ponto. Guiou os seus passos, né? Deus, no caso. Deus guiou os seus passos, referindo-se a Ruth, claro. Quarto ponto. Cuidou de suas carências. A gente vai ver isso no livro também. Deus cuidando das carências dessa mulher e aumentou suas alegrias. Então, olha que coisa interessante. O livro de Ruth aqui a gente extrai. E aqui já dá umas quatro, cinco pregações, não dá não? Então, pronto. É só pegar o que eu já tô, tá vendo? Tô ajudando lá pro outro curso de amanhã. Cuidou de suas carências, o que mais? Cuidou de suas carências, aumentou suas alegrias. É a última, né? Então, são cinco pontos aqui, na verdade, né? Vou repetir de novo rapidinho, só pra vocês conferirem. A recompensa de uma refugiada, Deus ampliou seus horizontes, Deus guiou os seus passos, cuidou de suas carências e aumentou suas alegrias. Tá bom? Então, vamos lá na recompensa de uma refugiada, né? Fiz aqui uma anotação. Essa história meiga que se passa durante os dias do juiz está em nítido contraste com as histórias contadas lá em Juízes, capítulo 17 ao 21. Lembra daquela ocasião lá onde houve o estupro coletivo lá de um levita e tal? Então, olha o contraste que há aqui, né? Ou seja, de uma pessoa piedosa, em contraste com toda a rebeldia de toda uma nação, praticamente uma tribo lá no caso, né? Especificamente uma tribo, mas representava toda uma nação. Então, só pra gente ver os contrastes aqui, né? Como Deus, em meio, em toda uma desobediência, Ele enxerga, Ele sabe diferenciar aqueles que de fato estão adorando Ele, servindo Ele. Inclusive, tem um texto lá em 2 Pedro, se não me falho a memória, que diz o seguinte, Deus sabe livrar os justos e os injustos, né? Aliás, Deus sabe livrar os justos e punir os injustos. Ele está se referindo lá a Sodoma e Gomorra quando tira Ló de lá. Então, Deus puniu, trouxe a punição, o castigo sobre toda aquela cidade, aquelas duas cidades, pervertida, corrupta, mas tirou Ló de lá, né? O justo, aquele que afligia a sua alma. E, inclusive, até isso nos leva a pensar o que Deus fará conosco também, nos tirando deste mundo, né? Num arrebatamento que pode ser a qualquer momento, embora a gente veja esse caos todo aqui, mas Deus sabe muito bem, conhece muito bem. Eu até brinquei com os irmãos, né? Deus conhece não só o nosso CEP, mas o nosso CPF, nossa história, nossa trajetória. Deus nos conhece pessoalmente. É interessante, irmãos, esse pensamento. Isso me traz, assim, muito conforto, muita esperança. Nos momentos, muitas vezes, de solidão, Deus está conosco, Ele nos conhece, né? Ele habita, literalmente, é o que a Bíblia diz, não é figurado isso, Ele habita, Ele mora dentro de nós, nos acompanha, nos conhece melhor do que nós mesmos, né? As nossas esposas, nossos cônjuges têm um certo conhecimento, nós temos um conhecimento de nós mesmos, né? Tem estágios e graus de conhecimento, mas quem nos conhece mais do que ninguém, mais do que nós mesmos, é o nosso próprio Deus, que habita em nós. Não é por causa da sua onisciência apenas, é porque Ele mora em nós, né? Faz morada mesmo o Espírito Santo. E a gente até consegue sentir a presença dEle nesta noite. Olha aí, ó, estou falando que hoje estou a pentecostal. Vamos lá, mano. Ele tem que espantar o frio, não é possível? Ela nos faz lembrar de que, mesmo quando a sociedade sucumbe, né? As pessoas de fé podem levar a uma vida gratificante e bela. Então, a gente vem todo... Vamos ver aqui, né? No discorrer da aula, né? Então, essa vida, que ela é pessoal mesmo, no sentido, mas ela é independente de todo um contexto de adversidade. Estava falando com outra turma aqui antes dessa aula, com a aula anterior, que nós podemos, em meio a todo o sofrimento que a gente vive, em todo um contexto desanimador, religioso, político, econômico, enfim. Tudo esse mundão que a gente está vendo convulsionando aí, né? Parece que cada ano está pior o negócio. Eu não sou desanimador, desanimado, melhor dizendo. E nem muito menos desanimador. A gente é realista, mas, embora tudo isso esteja acontecendo, é possível a gente caminhar com Deus, né? De uma maneira bonita, de uma maneira bela, que transmita a vida. Que a gente não se torne amargurado, desacreditado, gente ferida, muitas vezes, pela ofensa da religião, de pessoas. Mas que a gente exale, transmita a natureza de Deus, o amor de Cristo. A gente continue pregando o evangelho da esperança, né? Esse Deus que, de fato, Ele vai, mais cedo ou mais tarde, na nossa linguagem, né? Mas é no momento certo. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai recompensar, Ele vai nos raptar, né? Nos vai levar deste mundo e toda tristeza, toda lágrima será enxugada e tudo isso aí. Então, é possível, mesmo em meio a todo esse contexto aí, a gente ter vida abundante, que Jesus disse, né? Aqueles que crêem em mim teriam vida e vida em abundância. Então, há despeito e apesar de todo o cenário e de nós mesmos, a graça de Deus pode nos conceder isso. Após uma tragédia de lutos, três mulheres se encontraram em situação de desamparo. Imagine, se hoje não é fácil uma mulher, sozinha, ter a sua autonomia. Hoje não é fácil, com todas as conquistas e graças a Deus por isso, né? Não é que eu estou com medo não, que a maioria é mulher aqui não, é que eu reconheço isso mesmo, tá? Com toda a conquista que as mulheres estão tendo, é difícil. Minha mãe me criou com mais duas irmãs, então, na década de 80, eu estou dizendo isso aí, né? Que era muito mais difícil. E eu acompanhei toda a dificuldade da minha mãe e tal. Imagina, nesse contexto, nessa cultura, nós estamos falando 3 mil anos e tanto atrás. Mais, a dificuldade dessas três mulheres, muito mais. Então, a gente precisa enxergar esse cenário aqui. Então, o que acontece? Como a gente leu no verso 1º, um casal junto com dois filhos vão lá para Moab, né? Terra dos Moabitas, fugindo da fome. Eles encontram duas mulheres lá, né? Casam um com o outro. Aí, a tal da Noemi perde o marido, fica de luto, perde o cabra lá, morre. E aí, depois um pouco, a Bíblia não vai especificar quanto tempo, mas logo em seguida, as duas também perdem. Ou seja, a mulher perdeu o marido e os dois filhos, né? Ficam três viúvas ali, estão três mulheres. Aí, eu acho interessante aqui, ó, cada uma iria seguir seus caminhos. Ou seja, Noemi, o seu, Ruth, o seu, e Orpha, né? Que é a outra mulher, o seu caminho. Então, cada uma iria seguir seus caminhos, até que Ruth decide ficar com sua sogra, por se apegar a ela e a sua fé. A gente tem um negócio horrível, culturalmente, dentro das nossas igrejas. Nós, homens de Deus, muitas vezes falamos, né? Reproduzimos uma cultura que é a cultura de falar mal da sogra. A gente não tem isso? A gente precisa corrigir esse negócio aí, né? Porque não é essa vontade de Deus. A gente vê, nesse exemplo aqui, por exemplo, uma relação boa que tinha a Ruth com a sua sogra, né? Eu brinco, eu falo que eu tenho uma mulher só, mas tenho duas sogras, né? Porque a mãe da minha esposa, que criou, é tia dela, na verdade. Tem a mãe biológica, né? Então, eu brinco, tenho uma relação muito boa com elas, graças a Deus. Depois que elas perderam a batalha, é pouco pra mim, então, se uniram a mim. Mas não é o fato de serem sogras. Os seres humanos têm os seus conflitos, né? Mas aí, graças a Deus, fui conquistando elas mesmo pela caminhada, pela vida, testemunho, etc. E hoje, nós temos... Eu acredito que a sogra só é ruim quando a parte do lado de lá também não faz bem pra tua filha ou tua filha, né? É bem relativo, na verdade. Tem diversas situações, né? Aí, a cara fica falando no limpeza, porque ela vai defender o filho, ela quer que os filhos sejam felizes e tal. E por isso, pode ser estereotipo, né? Sim, isso, é. Eu sou uma pessoa legal, minha sogra me chama a atenção, tá? Exato. As relações entre seres humanos já são conflitosas, né? Então, já parte por aí, já é difícil. Mas a gente precisa ir corrigindo essas coisas, né? Essa cultura, toda cultura que ela deprecia o ser humano, que ela pretende inferiorizar, ofender, tirar a dignidade do ser humano, isso não é bíblico, isso não é bom. O machismo, por exemplo, o feminismo de outro lado, o outro extremo, por exemplo, né? Essa questão de, muitas vezes, não é a sogra, às vezes é o cunhado, né? Então, toda essa cultura que a gente reproduz na fala, a gente precisa corrigir, entender. E temos exemplos bíblicos, inclusive, da vontade de Deus, são os bons relacionamentos, né? E é interessante aqui, que Ruth, ela se identifica tanto, é uma história de amor, é uma história linda. Vamos prosseguir aqui, ó. Essa estrangeira chega a Belém, né? E Deus providencia um recomeço para a sua história. Coloquei aqui. E ela entra na própria genealogia de Jesus, se tornando bisavó do principal rei de Israel. Olha só o que Deus fez com a vida dessa mulher estrangeira, entre aspas, destinada a uma vida. Porque se ela ficasse lá em Moab, que era o seu, sua terra, ela poderia ir para mim de câncer, para prostituição. Uma mulher, naquele tempo, ela não tinha muita opção, nenhuma opção. Se um homem não a assumisse, né? Então, em muitos contextos, não era só Israel, não. Esse era um contexto de muitos outros povos também. E aí, o que acontece? Voltando para Jerusalém, a gente vai ver também aqui, ou para Belém, ela tinha também as suas dificuldades. Mas olha como Deus, olha o que Deus fez, né? Colocou essa mulher na genealogia do Salvador do mundo, de Jesus. Ela se tornou bisavó, a gente vai ver no finalzinho do livro, bisavó de Davi, né? No final. Então, olha como Deus, ele conduz a vida das pessoas. Olha como esse Deus extraordinário, maravilhoso. Ele pega pessoas, assim, fadadas ao fracasso, à desgraça, à morte, ele reverte isso, né? Esse Deus, ele é impressionante. É a especialidade dele. O tema central é o seguinte, né? O tema central do livro, tá? Ponha Deus em primeiro lugar. Essa é a anotação que eu coloquei aqui. Ponha, porque foi isso que ela fez, né? Aí vamos pegar aqui, então, o contraste entre as duas, né? As duas noras de Noemi, Noemi é a mulher lá que perdeu os filhos e o esposo, né? Uma era Orpha, tá? A gente vai ler o verso de número 14 e 15 do capítulo 1. Então, capítulo 1, verso 14 e verso 15, né? Orpha fez a coisa natural e cuidou dos seus interesses. Então, ela foi no caminho natural que estava lá para seguir. Versos 14 e 15 do capítulo 1. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. A Noemi falando, né? Volta tu também após a tua cunhada. Então, olha só. E ainda a Noemi fala, tua cunhada não foi? Foi lá para os seus parentes? Para você também, né? Estou lembrando de Jesus falando, né? Um monte de gente deixou ele. Vocês querem ir? Também vai. Sabe por quê, amados? A gente percebe que todo relacionamento adequado deve ser baseado em uma única coisa. Voluntariedade e amor. O amor não exige absolutamente nada. Quando casais querem exigir uma coisa do outro, não é amor. O amor faz pedidos e o outro deve corresponder. Então, quando se exige, se cobra, aquela coisa toda, não é a base do amor que está fazendo isso. Então, da mesma forma entre seres humanos e Deus também, né? Mas vamos ver o contraste aqui de Ruth, né? Verso 16 ao 18, do mesmo capítulo 1, tá? Então, a gente viu de Orpha, né? Foi o caminho natural, seguiu a sua vida. Ruth fez a coisa de grande preço e ficou ao lado de sua sogra, né? Necessitada. Mas ainda ela pôs a sua confiança em Deus. Verso 16, 17 e 18. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu, desculpa, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é o texto-chave do livro, tá? Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada, e ali serei sepultada. Me faças assim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte e me separar de ti. Parece um casamento, né? Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida. Eita, coisa boa, mulher resolvida, resoluta. Para aí com ela, deixou de lhe falar nisso. Então, olha que coisa interessante, como Ruth demonstra o contrário de Orpha. E não que Orpha estava errada, só estava seguindo um curso natural da vida. Só que Ruth já mostra, né? Essa, ela, ela era moabita, como eu disse. O Deus, ou a divindade de Moab, não era Yavé, não era, né? Deus, e ela, assim, reconhece Deus como Deus, e já começa, então, agora, a mostrar a sua fé pela sua atitude, né? Então, o verso de número 17, a gente volta no verso 17, porque Ruth prometeu ficar com ela, com Noemi, até o fim. O verso 17 diz aqui, ó. E lá no capítulo 2, verso 12, o Boás, adiantando um pouco a história, depois a gente volta, o Boás declara a bênção sobre ela por causa disso aqui, ó. Capítulo 2, versículo de número 12, Boás diz assim, ó. O Senhor galardoio o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus Israel, sob cujas as asas te vieste abrigar. Eu acho interessante que a gente vê aqui, nessa declaração de Boás, né? Anotei aqui o seguinte pra gente pensar. Nenhum crente trabalha simplesmente pela recompensa. É claro, né? Mas é fato, comprovado, que Deus opta por dá-la. No caso de Ruth, quatro foram as bênçãos ou as ações do Senhor. É isso que a gente vai estudar aqui. Então, olha só, ela foi pela fé. Ela não foi esperando, querendo. Não tinha garantia nenhuma, né? É porque não havia nem esperança também, né? Sim. Na condição que ela foi. Exato. Elas iam voltar no escuro, né? A decisão que Ruth toma, ela não toma por causa de uma recompensa. Mas olha que coisa interessante, como Deus, embora Ele não tenha obrigação nenhuma, né? De corresponder a uma fé nossa, a uma atitude nossa, não tem. Tudo que nós fizemos, se a gente der a nossa própria vida, a gente não está fazendo nada pra Deus. Absolutamente nada. Nada vai... Tudo que eu faça, eu não posso cobrar de Deus coisa alguma. Ah, Senhor, fiz isso, o Senhor está em dívida. É que tem uns doidos aí... Desculpa, doido não é doido, não, meu Deus do céu. A palavra não é doido. É uns desavisados. É uma loucura, uma espécie de loucura, né? Deixa eu me corrigir aqui, né? Quer dizer... Mas é uma doidice. Pessoas que, às vezes, oram cobrando de Deus algumas coisas, reivindicando de Deus. É direito meu e tal. E ainda cita a Bíblia, né? Ó, o Senhor disse na palavra tal, como se Deus não conhecesse a Bíblia. Ainda cita capítulo, versículo e tal. Né? E põe Deus na parede. Eu queria saber que pedreira é esse que fez uma parede pra encostar a Deus. Mas encostam a Deus. É umas loucuras mesmo, uma doidura. E aí, é interessante que Deus, mesmo não devendo nada a ninguém, os servos de Deus, os filhos e as filhas de Deus, não fazem nada visando a recompensa. Vou fazer isso? Ah, vou dar o dízimo porque Deus prometeu cem vezes mais. Primeiro que isso é uma mentira deslavada. Ah, vou fazer o bem porque Deus vai me recompensar. Ah, eu não vou pecar porque eu não quero ir pro inferno. As motivações estão todas erradas. Então, nós fazemos o que fazemos porque nós entendemos quem é Deus, o que Ele merece, a sua natureza. Só isso, ponto final. Mas, mesmo assim, Deus, Ele recompensa. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, muito interessante. Capítulo 11, verso 6, só pra vocês conferirem, vai que eu tô errando na referência, né? E vocês gravam aqui, e aí depois vai pregar lá, e ele cita o texto, e diz assim, Professor André que falou que tá aqui, aí tá errado lá. Segundo... Ainda põe meu nome no meio, tá vendo? Tem coisa que a gente não pode nem pôr o nome de Deus, nem do professor, viu? Por favor, se responsabilize. Mas o professor, coitado. Não põe nem Deus no meio, nem eu também, por favor. Capítulo 11, de Hebreus, verso 6, aquele que tem fé, né? A Bíblia vai dizer... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador, lá no original, no grego, tá mistapodotes. Isso diz aquele que paga salário. Então, olha só, aquele que paga salário. Deus recompensa, Deus paga, Deus retribui, na sua generosidade, irmãos. Não é na dívida, não, tá? É na generosidade. Então, aqui a gente aprende que Deus teve quatro ações. Recompensou Ruth pela sua atitude. Olha que coisa interessante. Pela sua atitude, mas por causa da sua generosidade. Não confunda. Não é por causa da atitude. É pela sua atitude, por causa da bondade, da generosidade de Deus, é que Ele faz isso, né? Se a gente confundir essas coisas, a gente mistura todas as bolas, né? Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é apesar de nós. Não é por causa de nós. Mas, é apesar de nós, a causa sempre é o amor de Deus, sempre é o ato gracioso de Deus, sempre é a misericórdia de Deus, sempre é a generosidade de Deus, sempre é Deus a origem, a causa de tudo que é bom, irmãos, na nossa vida. E tudo é dádiva. Tudo é dado como presente. Tudo é dado como dom. Tudo, absolutamente. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz isso. Tenho certeza. Tiago, 1, verso 17. Precisa nem conferir, se não quiser. Olha só, tem hora que eu me arrisco. Então, quais foram as quatro ações? É o que eu vou repetir agora, o que a gente anotou lá, tá? Ele ampliou os seus horizontes. Lembra que nós falamos isso? Então, a minha anotação foi essa para a nossa reflexão. A religião moabita, obviamente, significava pouco para Ruth, mas ela, pelo menos, estava rodeada de amigos. Ou seja, se ela ficasse lá, no mínimo, tinha um conhecido outro. E conhecidos, né, em Moabia. Era coisa arriscada entrar em outro país. No capítulo 2, verso 22, o texto diz isso, né, que se ela saísse e fosse em algum campo, ia ser muito perigoso para ela. Uma mulher, naquele contexto, como eu disse, era arriscada em todos os sentidos. Volto para hoje. Imagina uma mulher na rua, à noite, no lugar deserto, né, muitas vezes, está fragilizada. Imagina o perigo que ela corria naquele momento lá. Então, olha só, a despeito desse risco, ela ainda faz isso, né. Afinal de contas, Noemi poderia não viver muito tempo, tinha essa questão também. Olha todas as avaliações aqui que a gente consegue fazer no livro, né. E, de qualquer modo, esse teria sido um modo natural de raciocinar. Lembram do... não foi nem o Ló e o Abraão, foram os pastores deles que tiveram uma arenga. Vocês sabem o que é arenga, não? Não? Arenga? É no nome. Arenga. 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 Briga, discussão. Isso. Contenda. Onde tem essa palavra? Lá do Nordeste, meu Pernambuco, desavença. O bichinho arengueiro é briguento, entendeu? Vamos lá. Então, assim, teve lá entre os dois pastores, o de Abraão e o de Iló, né, a desavença. E aí o Abraão disse assim, então, tudo bem, faz o seguinte, vamos ter que separar, não tem jeito. Para onde tu for, eu vou para o lado contrário. Se for para o norte, eu vou para o sul, se for para o sul, eu vou para o norte. Aí Iló, olha assim, e ele vê as campinas verdejantes, coisa linda. Diz assim, parecia até o jardim de Deus, até o paraíso, parecia. Isso é para lá que eu vou. E foi. Para onde esse rapaz foi? Sodoma e Gomorra. Desgraçou a sua vida. Porque viu com os olhos naturais, fez a avaliação humana, não é? Então, olha só. Aqui, Ruth, ela faz o contrário. Porque tinha tudo, inclusive, humanamente, para falar, não, não vou. Minha decisão não vai ser essa. Mas como o Abraão, o Ruth também, para onde eu for, nem interessa. Eu quero saber se eu vou com Deus. Então, o lugar, irmãos, pouco importa para nós, né? Quantas pessoas eu conheço vivem num barraco, numa favela, lugar difícil, violento, mas são pessoas felizes, abençoadas, cheias de paz, de esperança. Eu conheci diversas pessoas, umas condições adversas. Como também já conheci ricos, gente rica de verdade, né? Porque a gente pensa que alguns são ricos aí. Tem uns ricos de verdade. Rico, triste, sem esperança e tudo mais. Então, não é nem lugar, nem condição humana. Se nós estamos, de fato, andando com Deus, é isso que importa. Tem pessoas até que têm alguns problemas da vida e elas pensam que só mudar do local vai resolver. Como se os problemas ficassem lá. Então, não é o local, não é o lugar. Lembra que eu brinquei, brincadeira entre aspas, querendo passar alguma coisa para vocês, lá do capítulo de número 6 de João, verso 68, quando Jesus disse assim, se vocês quiserem ir, pode ir também. E aí Pedro responde, né? Para? Onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. Não, não está escrito não assim, não. Não, eu estou só provocando vocês aqui para ver onde vocês vão. Então, vamos ler o texto lá, está escrito isso aí. Para quem iremos nós? Essa pegadinha eu fiz até na pregação da igreja aqui, eu acho também. Então, o texto está escrito assim, para quem iremos nós? Só tu, referindo-se a Jesus, tens as palavras de vida eterna. Então, para onde? Não, não está escrito isso aí. Muitas pessoas reproduzem para onde? E faz toda a diferença, porque onde é? A mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, pergunta a Jesus, onde é o lugar que eu devo adorar a Deus? É na Assembleia ou na Batista? É na Presbiteriana ou na Metodista? É na Sena ou é na Vem? Onde é, Senhor? Ele disse, em lugar nenhum, mulher. A hora vem, e agora é. Já chegou, inclusive, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura os tais que o assinam adorem. Então, não é lugar, não tem mais lugar, não tem dia sagrado, não tem lugar sagrado, não tem gente sagrada que pode fazer essa mediação. É em Deus, em Cristo. Então, não é o lugar. Deus irá nos abençoar se estivermos nele, em Cristo, adorando Ele. O lugar indiferente, irmão. Nos contextos mais adversos, é ali, muitas vezes, que Deus manifesta a sua bondade, a sua glória e a sua bênção. Mas, como ela se negou a si mesma e pôs sua confiança num Deus que se importava, ou que se importa, melhor dizendo, a vida tornou-se muito mais maravilhosa para ela do que poderia ter sido em Moab. Olha só. Ela se refugiou sob as asas de Deus. Lembra que nós lemos aqui, que o Moab diz, o Moab é o Boaz, ele diz, né, viesse abrigar sob as asas de Deus. Então, não é que ela foi para Belém, ela foi se abrigar sob as asas de Deus. Tem até aquele salmo famoso lá. E Ele, por sua vez, Deus, né, abriu para ela uma vida nova e alegre. Ela fará, Ele, desculpa, Deus, né, fará o mesmo para nós se pusermos nossa confiança nele. Inclusive, o bisneto dessa, Ruth, escreve um negócio interessante no Salmo 37, verso 5. Lembram desse texto? Salmo 37, bem conhecido, se vocês puderem recitar. Se não lembram, bora lá para a Bíblia. A gente lê a Bíblia e vai, uma hora, entra na memória e fica lá, gravado. Trinta e sete. Não fixa, não vai. Foge, né? Mas vamos lá, quem sabe, na leitura insistente. Vamos lá, quem sabe. Trinta e sete, verso 5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Olha só. Então, é isso que ela fez aqui, né? Então, Deus ampliou os horizontes dessa mulher porque ela teve, aí, ela depositou em Deus a sua confiança, né? Outro ponto interessante que muitas vezes eu vejo alguns irmãos abordando ou compreendendo de uma forma equivocada. Não é o tamanho da nossa fé que vai fazer a diferença. Porque Jesus disse, se for uma fé como de um grão de mostarda, que era a menor das sementes que existia, o que existe, né? Então, olha só, que coisa interessante. Não é o tamanho da fé, é em quem essa fé é colocada. Eu posso ter uma fé enorme, mas colocando em... Deposição colocada, né? Em pessoas, ou numa divindade, ou num Deus imaginário que eu projeto, não vai fazer diferença nenhuma. Então, não é a fé pela fé. A fé não é a geradora das coisas. Como eu disse, sempre é Deus, irmão. Sempre é Deus. Tudo é Deus. A gente não pode tirar o centro do negócio. A fonte da bênção sempre é Deus, né? Ah, não. Fez aqui porque ele tinha grande fé. Não. Porque muitas pessoas não tiveram fé nenhuma e Deus também fez. Então, não é a minha fé que vai decidir as ações de Deus. Algumas vezes nós vemos Jesus elogiando. Nossa, nunca vi em todos. Ah, é uma fé dessa daí. Era até mesmo para mostrar para os religiosos lá, né? Pessoal, está vendo? Os estrangeiros estão muito melhores do que vocês. Vocês ficam se apoiando nesse negócio aí que vocês têm tradição, vocês têm promessas, vocês têm não sei o quê, tem tal, tal, tal. Mas olha aqui. Nesses modos, nessas questões. Mas não é a fé em si. Quantas vezes sem fé alguma os milagres aconteceram, Deus abençoou. Porque se Deus fosse depender de nós, irmão, estava falido. Deus guiou os passos também de Ruth. No dia em que Ruth deixou o seu alojamento simples em Belém, ela não tinha ideia de onde ir. Todos os campos precisam, ou pareciam ser iguais. Então, ela já estava em Belém. Aí, o que aconteceu? Imagina, essas duas mulheres pobres lá e tudo mais. E falou, e agora? Porque o que elas pensaram? O que Noemi pensou? Vou voltar para Belém porque eu preciso achar algum parente do meu marido. Porque tinha uma lei lá em Israel, a lei aqui do Pentateuco, chamada Lei do Levirato. Se morresse a mulher, e aí o cunhado, no caso, tinha que assumi-la. Tinha que assumir, tomar essa mulher como esposa. E o primeiro filho, inclusive, não seria nem dele. É para suscitar a descendência do irmão, para não se apagar mesmo. Então, tinha essa lei aí. E tal. Aconteceu um negócio bem interessante lá em Gênesis também, né? Que um homem lá chamado Onan, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Ele era para ele fazer isso e ele não quis. O horário já permite, tem adulto, eu posso falar, né? Ele jogou a sua sementinha, estou falando igual para a criança, né? Jogou a sementinha fora, entendeu? No coito, não quis, né? Porque não queria ter filho, porque não seria para ele. Um ato egoísta. Deus foi e fulminou ele lá. Morreu. Olha que coisa interessante. Então, tinha essa lei e aí ela volta para Belém para achar algum parente, algum remidor, chama, né? Aquele que iria resgatar. Olha a figura que vai aparecendo de Cristo. Aquele que resgataria o remidor. Então, o Boaz, de alguma maneira, o nome dele é Boaz, né? De alguma maneira, ele seria uma figura do Cristo que resgataria a humanidade, os estrangeiros, enfim, os pecadores. E aí, acontece que ela vai, né? Anotei aqui, ó. O narrador diz aqui, no livro de Ruth, né? Casualmente, é a palavra que ele usa, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Capítulo 2, verso 3, aqui, ó. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os cegadores, e caiu-lhe em sorte, ou casualmente, né? Uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimelec. Elas não sabiam. Olha Deus guiando, dirigindo os passos. Que coisa linda que a gente vê, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, como Deus nos conduz, irmãos. Como Deus nos dirige. Como Deus vai, assim, conduzindo a nossa vida, e quando a gente se percebe, né? Ou percebe o que está acontecendo, Deus já agiu. Muito linda essa questão, né? Vocês devem ter experiências. Desse tipo, e Deus fez a mesma coisa aqui, foi guiando o Ruth. Então, foi sorte? Isso aqui é teologia de para-choque de caminhão. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é isso que escrevem? Então, enquanto ela examinava os diversos campos, Deus a dirigia, né? Deus ia conduzindo. Deus é fantástico. Como Ele faz isso? Como Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, e mesmo assim, Ele consegue que a gente faça aquilo que tem que ser feito. Como Deus faz isso? Não tenho ideia nenhuma. Não me pergunte. Não sei. Mas faz. As coisas não acontecem com os crentes por acaso, né? Ele ama guiar-nos. Capítulo 8 de Romanos, verso 28. 8 e 28 de Romanos.